Salve, salve rapaziada, beleza, estamos aqui de volta, é rapaziada, infelizmente isso acaba acontecendo, tá? Vou fazer um vídeo aqui pra vocês aqui, meio explicativo, pra vocês tentarem entender o que aconteceu É... Pneu furado, rapaziada, pode vir a derrubar a moto parada? Pode rapaziada, minha moto estava nessa posição aqui, tá? Não sei se vocês vão conseguir chegar, não repara a bagunça porque estava chovendo aqui, estava um regaço aqui, rapaziada Então vamos lá, pneu furado, pode vir a derrubar a moto, rapaziada? Sim, pode, a moto parada, rapaziada, a moto estava aqui parada, tá? Ontem eu cheguei, eu vim do serviço e ela estava furada, né? Estava furado já, eu vim do serviço, aí eu parei na oficina, enchi e cheguei em casa, beleza, falei, ó No outro dia eu vou resolver o negócio do pneu, encostei a moto aqui, só que o furo que estava, rapaziada Ele chegou a zerar o pneu, ele chegou a zerar o pneu E pelo fato do guidão estar esterçado pra cá Quando o pneu zerou, a moto tombou, rapaziada A moto caiu sozinha por causa do pneu Então, pra vocês aí, tomarem muito cuidado O pneu da moto furou, já resolve, rapaziada Não deixa pra fazer igual eu deixei, não Que vai dar prejuízo pra você Aqui, ó Pegou no slider aqui Né? Na hora que ela tombou Amassou o slider E quebrou essa pecinha aqui do retrovisor Não dá pra pôr o retrovisor Quebrou a pecinha do retrovisor E deu uma leve arranhadinha aqui Nesse detalhezinho aqui Então aí, pra vocês aí Eu procurei bastante vídeo no YouTube, rapaziada De pneu furado Pode vir derrubar a moto Porque, é assim, eu não tava acreditando Quando eu entrei aqui Quando eu saí aqui fora, abri a porta Olhei minha moto tombada E olha aqui onde ela pegou Acabou pegando no carro da minha esposa Amassou aqui Arranhou aqui E aqui, na porta A caixa de ar aqui do carro também amassou Que foi o que acabou segurando mais a moto Deu uma amassadinha aqui Só que aqui não vai dar pra ver agora Mas, rapaziada Então, vocês aí, tomam muito cuidado O pneu furou Já leva na borracharia Já arruma Porque Eu vou falar pra vocês Eu também jamais achava que a moto ia cair Tá? Pelo fato do guidão estar virado pra cá Que levou a moto a cair Se o guidão tivesse virado pra lá Eu acredito que a moto não tinha caído Por causa do pneu O pneu zerou E nisso, a noite toda A moto aqui Ela simplesmente tombou Em cima do carro E acabou Amassando o carro E quebrando algumas peças da moto Ali também Belezeira Mas isso aí é a dica que eu deixo pra vocês Pra tomar muito cuidado Com o pneu O pneu furou, rapaziada Já leva na borracharia Já resolve Porque se você deixar na tua casa Lá E se deixar com guidão Desse jeito Vai cair Vai cair Dependendo de que moto seja Eu acredito que vai cair Porque a minha Até agora Eu não tô acreditando Que ela caiu sozinha Mas cai, rapaziada Então é isso aí Se gostou Já deixa aquele like Não se inscreve E dá essa moral pra nós Fechou? Valeu E dá essa moral pra nós